Segundo o Censo de 2017, existem em Moçambique cerca de 70 mil pessoas surdas deste grupo, fazem parte crianças e jovens em idade escolar, cuja comunicação com professores tem sido um desafio. Para reduzir as barreiras de comunicação entre alunos surdos e professores, a editora 3009 ofereceu à Escola Especial nº 1 de diversos livros sobre a criança surda. Hoje estamos a receber um livro, este livro aqui vai ser muito importante para nós, que o nosso docente da escola vai poder ganhar, ao ler e perceber e entender o que está no livro, então vai ganhar mais consciência para uma nova dinâmica de serviço. Então, vai conseguir transmitir às nossas crianças a necessidade do ensino e aprendizagem, que isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Este livro que estamos a receber hoje é um livro que também vai nos fazer a gente compreender a necessidade da língua de sinais, a necessidade de uma aprendizagem em língua de sinais. E para isso, para nós, é muito importante estar bem-vindo o nosso livro, para podermos termos mais abordagens e termos mais dinâmicas de serviço. O livro vai ajudar os professores a encontrarem formas criativas de incluir alunos surdos nas atividades na sala de aulas. Um desafio transformamos em oportunidades. Por isso, como trata-se de um desafio para o ensino e aprendizagem, para nós é uma oportunidade, porque é porque as nossas oportunidades vêm dos desafios. Sendo assim, o livro, para nós, é bem-vindo, porque é porque vai trazer mais leitura, mais aprendizagem, mais dinâmica na leitura das nossas crianças e mais compreensão daquilo que é o ensino e aprendizagem. Este livro é muito especial e por isso é que está a fazer parte desta celebração da Língua de Sinais Moçambicana hoje. Especial porque foi escrito por um surdo e explica a sua vivência num mundo ouvinte que, no fundo, não sabe escutar. E então este livro é válido para ser doado nesta data, em parceria com a Digit, porque ele apresenta exatamente isto. É uma mistura de língua de sinais e língua falada, mistura de língua de sinais americana, língua de sinais britânica, e isto serve para consciencializar ao mundo ouvinte que não existe só uma língua de sinais, porque as pessoas dizem, ah, mas por que os surdos não falam todos uma língua? Da mesma forma que existem 6 mil línguas faladas, existem mais de 200 línguas de sinais e é por isso que nós estamos aqui hoje para ver esta consciencialização e mostrar à comunidade ouvinte, à comunidade surda, que é possível. Este moço é surdo desde os 2 anos e está aqui, foi o maior poeta do ano na Inglaterra no ano passado. E então não existe nada que seja impossível para uma pessoa só porque é surda. Além de auxiliar os professores, os livros podem ajudar os pais e encarregados de educação na interação com os seus filhos e educandos. Apelar para que se aproximem instituições como esta escola especial número 1, que é para crianças surdas, vão dar aquela primeira ajuda que a criança precisa. Porque é uma forma de comunicar que é de frente. E então os pais, a sociedade, cada um de nós tem a sua responsabilidade para que esta criança não se sinta de frente, porque ela só tem uma forma especial de ser. E então é isso que os pais têm de fazer. Leiam, apercebam-se, familiarizem-se mais, porque existem, cada vez mais lá fora estamos a assistir a um movimento em que existe cinema em que o ator principal é surdo. Existem séries televisivas em que os atores são surdos. E então é mostrar que é uma pessoa especial que está ao lado de nós e que pode fazer tudo ou mais do que uma pessoa ouvinte. E então todos nós temos o nosso papel. Temos de fazer alguma coisa para que essa criança consiga atingir o seu potencial. Estudam na escola especial número 1 cerca de 90 crianças surdas.